Abertura Aqui na nossa escola, a gente brinca muito, brinca de roda, a gente também brinca com o barquinho, viram? Eu vou explicar pra vocês como é que é. O barquinho virou! Ei, pessoal, vamos brincar de roda aqui dentro da sala? Não! Nós vai girando, a gente vai dando uma mão pra outra. Daí a gente faz um circo e vai se avodeando, se avodeando na mão do outro. A gente pega e fala, foi por causa da Nayane que não soube, mas dela vira e daí vai o Guilherme. Se a gente falar o nome, aquele tem que virar. E daí, quando todo mundo virou e sobrou um pra virar, a gente pega e fala, Se eu fosse um peixinho, eu soubesse nadar, eu tirava a Nayane do fundo. Daí a gente pega e vai brincando, brincando, daí vai juntando mais amigos, daí vem a Nayane, o Guilherme. É que eles gostam muito de brincar essas brincadeiras.